Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de um tema que vocês gostam muito, que é planejamento, planner, bullet journal, organização, esse tipo de coisa. E hoje os nossos vídeos de planner 2018 começam. Mas não é hoje que eu vim apresentar o planner completo de 2018. Hoje eu vim aqui falar pra vocês de um bloco de planejamento diário. Eu sei que muitas lojas disponibilizam esses bloquinhos. Eu acho super prático porque você pode usar em um dia específico, não tem data, não tem nada, você pode usar da maneira como você preferir. E esse ano eu fiz um modelo de bloco de planejamento diário pra vocês. O link pra download tá aqui embaixo, vocês já conhecem como é que funciona. Tá lá no Dropbox, é só baixar e mandar imprimir. Você pode fazer numa gráfica ou você pode simplesmente imprimir na sua casa, grampear e ficar usando quando você precisar das folhinhas. O modelo é esse aqui que tá passando na tela. Eu gostei de fazer assim marmorizado, acho que ficou bem diferente e bem na moda, né, que tá agora. Marmorizado com rosa, as pessoas estão usando bastante. Pra começar, lá em cima a gente tem essa rabinha do foco. Você pode escrever qual é o foco do seu dia, alguma frase ou alguma coisa assim. Também coloquei um planejamento do dia por hora, é das 6 até as 11 da noite. Então tem bastante espaço pra anotar o que você vai precisar fazer no dia. Tem um espaço pra anotar coisas urgentes. Tem um espaço pra você fazer tasking, né, você anotar algumas tarefas que você precisa fazer. Ou você pode usar pra fazer lista de compras, qualquer lista que você precise. E logo embaixo a gente tem esse quadrinho rosa que você pode usar da maneira que você preferir. Pode escrever uma frase, motivos pelos quais você é grato naquele dia. Ou colar um adesivo, ou desenhar alguma coisa. É realmente ficar a seu critério. E eu vou disponibilizar esse bloquinho nos tamanhos A4, que é a folha completa, né, folha ofício completa. E também a 5, que é a metade da folha A4, pra vocês imprimirem e usarem como preferirem. Eu sei que tem gente que prefere ter as folhinhas menores pra levar na bolsa ou pra ocupar menos espaço. Mas também tem gente que gosta de blocão, então tem blocão e bloquinho do jeito que vocês quiserem. É só fazer o download aqui embaixo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal, porque esse ano teremos Planner 2018 sim, quando vocês menos esperarem. Então se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, pra o YouTube te avisar no momento em que eu postar o vídeo do Planner. Pra você correr, baixar logo e já começar a planejar todo o seu ano. E eu já vou logo adiantando que o Planner está na mesma vibe desse bloquinho. Então se você gostou do layout do bloquinho, você provavelmente gostará também do Planner. E eu espero que vocês gostem, porque deu muito trabalho. E eu fiz com muito carinho. Então deixa aí seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!